Bom, meus amigos, estou aqui com esta TV AOC, que é uma TV Smart, e com o testador de placas principal, o TV 160, já fizemos o teste em alguns outros modelos mais antigos, mas essa aqui, como é uma TV nova, observa aqui o módulo do wi-fi, e vamos ver, já liguei a TV, e não tem como saber, porque ela está sem o display, como saber a situação dela, veja que ela está ligada, não está falando nada, porque não tem som, porque como que eu vou sintonizar, se eu não estou vendo a imagem, quer dizer, com paciência, eu até conseguiria, os leds acesos, observa, e vamos testar ela aqui com TV 160, e aqui está o TV 160, conectar aqui a fonte, deixando aqui um pouquinho, e agora vamos conectar aqui, retirar aqui o conector, servidor que vai para a VECOM, e vamos conectar aqui na pratinha, e aqui ela acompanha essas pratinhas, eu já sei que é essa daqui que vai, para essa daqui, porque é ela que dá certo com a VECOM aqui, só verificar que mais parece, pela entrada e outra, sabemos que o fusível, como ele está aqui do lado, do nosso lado direito, então o VCC deve estar aqui também, assim que procura, aí aqui eu vou encaixar, encaixar e já vamos ligá-lo, o VCC está aqui, deste lado, como o fusível também está deste lado, então é este que deve ser colocado, coloquei e já acendeu, e vamos encaixar aqui, desligo, ligo novamente, e aqui dá para ver que está tudo ok, então beleza, abraço e até o próximo vídeo, meus amigos, o vídeo que estou deixando acima, sobre carga eletrônica, não deixe de assistir esse vídeo, pois é muito importante, na área da eletrônica, abraço a todos, e até o próximo vídeo, que estou deixando acima,arya um vídeo, Obrigado.